Olha gente, aqui é o seguinte, aqui é a área dos indígenas gamela que está sendo queimado hoje, entendeu? Aqui foi mandado, eu acho que uma horde de um juízo que veio de Jiboés, o Silbal Solto Sando Entendeu? Vocês estão vendo o que é isso? Aqui é uma casa do meu menino, fez, construiu os esforços, menino pobre, entendeu?